E hoje tem. Hoje tem, já tô aqui com o microfone na mão, porque hoje tem entrega de Pix Verdeano. Oh, beleza! Eu já fiquei sabendo que a gente tem um churrasco pra ir, já fiquei sabendo que nós iremos ganhar presente. Sim, com certeza. E também a gente vai ganhar de quebra ainda a limpeza do carro. Olha só, 200 reais o Caio tá levando pra casa, certo? E esse falou que vai limpar o nosso carro lá. Sim, e o churrasco é na casa dele também. Eita, não, é do Sebastião, menino. Não, o presente é do Sebastião e da Marilenir, porque eles estão levando 500 reais pra casa. Vem pra cá, Marilenir, por favor. Chegando aqui. Por favor, Marilenir. Aqui no meio, entre eu e a Mari. Pode passar aqui, pode passar. Muito bem. A Marilenir é ouvinte e também telespectadora. Você estava ouvindo ou estava assistindo o RC Notícias? Eu estava assistindo o programa da Ana de manhã. Ó, o RC Notícias. Isso. E aí participou com a palavra-chave, catar. Isso. Estava assistindo sexta-feira o TVC agora? Na hora do sorteio, não. Diga só, vamos fazer o seguinte. O espectador que não estiver assistindo o TVC agora, perde 50% do prêmio. E a gente ganha. É, fica pra casa. Aí você leva só 200. Brincadeira. Brincadeira. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Tá. Bem, boa hora? Oxe, boa hora. Coisa boa, hein? Parabéns. Obrigada. Continue participando. Lá na sua casa, quem mais está participando? Marido, filho? Marido. É só você. Marido. Ó, então ainda tem mais essa oportunidade ainda de ganhar. A dica, né, Israel? Maridão ainda pode ganhar. Continua participando. Muito obrigado. Vamos fazer a foto? Tem que fazer a foto. Não, vou pedir pra eles aguardarem. Ah, é. Depois nós assistiremos a foto. Aguardam só um minutinho que a gente faz a foto já já. Marido, por favor, pode sair por aqui. E agora vem ele, o seu Sebastião. Esse aí, meu amigo. Confez aí o serviço lá no posto BRNK e, de quebra, ganhou 500 reais. Feliz? Feliz. Feliz. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sorte, né? E agradecer a parceria do Grupo RCN com o Grupo Nikkei e o Paraty. Ó, adorei. Que data aí, hein? Intensão, hein, cara? Também não tava assistindo, né? Também. Eu tava viajando. 50% de direção. Vamos pegar 50% do Marino e 50% aqui dos... Como é que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, domingo à tarde eu fui abaixar e a menina me falou, a frentista, a menina do caixa me falou que eu tinha sido assoteado, né? E ela me mostrou o link na... que nem tá aparecendo ali, né? Aí, tá vendo? Ainda bem, Sebastião. Só que nós não conseguimos abrir na hora pra ver, né? E depois, na segunda... na domingo à noite eu entrei e vi a matéria, aí vi o nome da nossa amiga ali e vi o meu nome também, que eu tinha faturado. É, eu liguei pro senhor na sexta também. Eu tava viajando. É, Sebastião. Ainda bem, Sebastião, que o compromisso do Grupo RCN junto com as empresas participantes é de entregar toda a premiação. Eu tava vendo uma reportagem ontem, inclusive nos telejornais e de nível nacional, mais de um bilhão de reais voltaram para o Tesouro porque as pessoas que fazem as apostas em loterias não vão buscar o prêmio. Aqui no caso, meu amigo, se ele não tava assistindo, mas tudo bem, a gente faz questão de entregar. E o dinheiro deu pra dar... vai ajudar? Com certeza, com certeza. Vai ajudar muito. Tava precisando. Bom, o Sebastião fica por aqui mesmo, amigo. Ô, Caio, faz favor, Caio. Caio, pode vir aqui. O Caio foi quem fez o atendimento aí no Seu Sebastião, abasteceu o carro e de quebra vai levar 200 reais porque nessa promoção você vai até a loja participante, faz a compra, faz o serviço e quem te atende também ganha. E aí, ficou feliz? Ah, teve que ficar, né? Você tava sabendo já. Tava, tava sabendo a promoção já. Aí, ó, tá vendo? E aí, a grana vai vir em boa hora? Já tem planos pra ele já? Já. Aniversário é semana já. Ó aí, gente. Dia 21, aniversário dele, gente. Dia 21, todo mundo na casa do Caio, que vai ser, ó, no Vasco da Gama. No 0800. Demorou? Não cola? Senhor Sebastião, parabéns, continua. Lá na casa do senhor, a esposa também tá participando? Não, eu sou o divorciário. Ah, divorciário. Mas fala pra namorada participar. A namorada, o irmão. A namorada mora fora. Eu posso fazer aqui um agradecimento? Claro, por favor. Pode, por favor. Então, eu quero agradecer de coração ao Grupo RCN, quero agradecer ao Posto Nikkei, ao Posto Paraty, quero agradecer ao Leandro, que é o empresário, o dono dos comércios, e agradecer à equipe que atende a gente, né? Tanto os frentichos, o menino que faz a limpeza nos carros, o menino que lava, o menino que troca óleo. Então, de parabéns. Quero agradecer e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Sebaixão, por favor, pode sair por aqui. Pode sair por aqui, Caio também. Caio também, Caio, parabéns. E o Caio? Parabéns pelas duas vezes, pelo aniversário e também pelo sorteio. Pela grana, né?